O Brasil Estrela O Brasil Estrela Vai Brasil Mostra a sua força Vai Brasil Vamos ganhar o Hexa Vai Brasil Tô com o coração na mão Quero ver você ser campeão A pita tocou e a docida gritou Quero o primeiro gol Vai jogar, vai driblar, vai reir e chutar Ah já grito de garra, de garra, de garra Vai Brasil Mostra a sua força Vai Brasil Vamos ganhar o Hexa Vai Brasil Tô com o coração na mão Quero ver você ser campeão Vai Brasil Mostra a sua força Vai Brasil Vamos ganhar o Hexa Vai Brasil Tô com o coração na mão Quero ver você ser campeão A pita tocou e a docida gritou Brasil 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 Brasil